Tô doidinho pra ver o São Carlos no vermelho Só o mano fala, oi que a tua papai Quando os faixa avança, só tiram certeiro Palminhando e lacrando a comunidade Tranquilo morador, é o comando vermelho Se o T5 brotar, oi vai vir a saudade Mochilão cheio de pente, menorzinho guerrilheiro E a massa na droga, é a verdade verdade Oi, essa é a tropa do paizão Se peita, tu tá maluco Trem balado 157, nós que tá parando tudo Essa é a tropa do paizão Se peita, tu tá maluco Trem balado 157, nós que tá parando Oi, essa é a tropa do paizão Se peita, tu tá maluco Trem balado 157, nós que tá parando tudo Essa é a tropa do paizão Se peita, tu tá maluco Trem balado 157, nós que tá parando tudo Na Rocinha, tropa do RG 157, tropa do RG 157, é a sede da RG Na Rocinha, tropa do RG 157, tropa do RG 157, é a tropa do RG Na Rocinha, tropa do RG Tô doidinho pra ver o São Carlos no vermelho Só o mano falar, oi que a tropa parte Quando os faixas avançam, só tiram certeiro Palminhando e lacrando a comunidade Tranquilo morador, é o comando vermelho Se os T5 brotar, oi vai virar saudade O estilo cheio de pente, menorzinho guerrilheiro Que amassa na troca, é perda de verdade Oi, essa é a tropa do Paizão Se peitar, tu tá maluco Trem balado, 157 Nós que tá parando tudo Essa é a tropa do Paizão Se peitar, tu tá maluco Trem balado, 157 Oi, essa é a tropa do Paizão Se peitar, tu tá maluco Trem balado, 157 Nós que tá parando tudo Essa é a tropa do Paizão Se peitar, tu tá maluco Trem balado, 157 Mas que tá parando tudo Na Rocinha Tropa do RG 157 Tropa do RG 157 Liberdade pro Paizão Liberdade pro Paizão Liberdade pro Paizão 157 157 Tropa do RG 157 É a tropa do RG Na Rocinha Tropa do RG